Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse trabalho aqui no canal, eu sou o Tom e hoje vamos falar de um assunto legal da sequência e praticamente finalizar o nosso curso de macros no canal Excel Forever, é o vídeo número 9, ok? E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, porém pouca gente fala que é a pasta pessoal de macros. É aquela macro que você guarda em um ambiente escondido e você pode utilizar essa macro em todas as situações, em qualquer planilha que você utilizar. Muito interessante, não é? Mas ela não é tão simples, você grava ela de forma diferente e se precisar apagar, você tem que ir em um ambiente diferente também, fica até o fim do vídeo, tenho certeza que vai ser útil para você gravar uma macro habilitada para todas as planilhas, todas as pastas, não é mesmo? Muito legal. Eu já te convido a conhecer o nosso site www.exelforever.com.br onde você encontra nossas planilhas prontas, cursos, artigo do blog, um monte de coisa legal. chegando, ok? Não esqueça de baixar a planilha, que você está vendo aqui a planilha do vídeo, para praticar, senão não vai adiantar. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Sem muita enrolação, bora para o nono vídeo do curso de macros no canal Excel Forever. Bora para a tela. Olá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo. Como eu disse antes, nós vamos falar de um dos assuntos mais interessantes de macros, mas que pouca gente fala, infelizmente. Mas nós vamos falar de tudo aqui para você ficar fera nesse assunto tão especial e depois começar a aprender VBA, que é a sequência. Na verdade é o mesmo assunto, você só faz a rotina de formas diferentes. Um você grava e o outro você programa o código. Então vamos terminar nosso curso aqui. Faltar mais dois vídeos, esse e mais um. Vai valer muito a pena para você, tenho certeza. Ok? Vamos lá pessoal. Agora nós vamos criar macro também, porém nós vamos criar uma macro bem especial. A pasta pessoal de macro. Nós vamos falar sobre esse assunto, que é quando você quer uma macro que fique guardada para todas as planilhas no seu dia a dia. Então geralmente a gente grava macro na mesma planilha, em uma única planilha, não é mesmo? Agora nós vamos gravar uma macro e criar um botão na sua barra de ferramentas para você usar todos os dias essa macro. Olha que legal. Imagina que você tem lá um relatório, que você recebe um ou mais relatórios, você faz as mesmas formatações todo santo dia. E você quer uma macro para sempre que chegar a esse tipo de relatório, você formatar de forma rápida. Ok? Então vamos lá pessoal. Nós temos um relatório aqui, deixa eu ver onde ele está. Exatamente isso aqui, esse quadro branco aqui. Imagina que ele chega dessa forma. Então a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma macro na pasta pessoal de macros, ou seja, para ela ficar guardada sempre. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou pensar é se a minha macro é absoluta ou relativa, não é mesmo? Nesse caso nós vamos gravar uma macro absoluta, porque ela vai sempre formatar no mesmo lugar. Então eu não quero que vá para a direita, para baixo, para lugar nenhum. Sempre formata no mesmo lugar. Então olha só, guia desenvolvedor, minha macro já vem como padrão absoluta, lembra? Não preciso mexer em nada. Então vamos lá pessoal, vamos iniciar a nossa macro. Gravar macro, vou dar um nome aqui para ela. É pasta pessoal. O nome dessa macro vai ser pasta pessoal. Eu não quero atalhos. E aqui está a parte mais importante. Armazenar macro em... Eu vou escolher a opção, olha só, pasta de trabalho pessoal de macros. Muito importante. Esse é o ponto, pessoal. Eu não quero nenhuma descrição. Eu dei o ok e agora eu vou gravar a minha macro. Sempre que eu gravar, que eu executar essa macro, eu quero fazer as seguintes formatações. Olha só. Eu quero vir no relatório, pintar de branco, com um fundo bacana ali, com um fundo azul escuro. Aí eu vou criar uma grade, uma borda branca também para ficar legal. Olha só. Borda branca na parte interna. Bacana, olha só. Agora eu vou centralizar e justificar, por um negrito, para dar um charme especial. Eu vou por uma outra cor aqui. Deixa eu ver, um azul cinza. Vamos colocar aqui um cinza escuro, com a letra branca. E os dados, eu quero colocar um cinza bem clarinho, formatar como valor. Justificar também, ok? E para finalizar, eu vou pôr uma grade nesse relatório, nessa parte aqui dos títulos também. Borda. Olha só. Eu quero uma borda branca. E colocar grades. Olha que legal, pessoal. Vamos colocar grades aqui também, para finalizar, para dar um padrão bacana. Vamos colocar grades aqui também, ó. Branco. E vou colocar grades no cinza. Legal. Olha só, pessoal. Muito simples. Imagina que eu quero fazer isso todo dia. E não quero gravar uma macro nova, porque não faria sentido. Então, eu já escolhi a opção pasta pessoal de macros. E vamos, então... Vou posicionar meu cursor, caso eu queira. Guia desenvolvedor. E vou parar a minha macro. Olha só que legal, pessoal. Agora eu vou aqui na macro e vou procurar essa macro. Olha só. Eu tenho aqui a macro gravada. Olha que interessante. Por ela ser gravada na pasta pessoal de macros, ela tem um formato diferente. Ela grava naquela extensão xlsb, que é aquela extensão binária do Excel. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é testar essa macro, né? Então, eu vou limpar aqui os formatos. Vem em página inicial. E vou limpar esse formato. Olha só. E vamos testar. Então, se eu trouxer aqui a minha macro, macros, e executar essa pasta pessoal, vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante. A macro está funcionando perfeitamente. Legal. Agora, pessoal, eu preciso posicionar essa macro em um local, para que eu possa sempre acioná-la, sempre que eu quiser. Só para relembrar, mesmo que eu fechar esse arquivo, essa macro não vai mais embora. Ela vai ficar em todas as planilhas que eu abri do Excel. Muito interessante, né? Então, isso é diferente. É bem importante. Agora, ela tem algumas características para excluir. Não é tão simples excluir essa macro, ok? Então, vamos lá, pessoal. Perceba que eu tenho uma guia. Olha só. Eu tenho uma guia aqui chamada Excel Forever. Eu criei propositalmente. Eu vou criar um grupo novo e vou criar dois... Vou criar um botão para essa macro. Formatar que eu criei aqui agora. Vamos ver se dá certo isso? Então, você vai fazer o seguinte. Clica com o botão direito. Personalizar faixa de opções. Olha só. Eu venho aqui. Eu já tenho a guia criada. E tenho também um grupo criado. Macros. Olha só. Propositalmente. Se não tivesse, eu poderia criar agora. Bastaria clicar em novo grupo, ok? Já tendo um grupo para essas macros pessoais, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou procurar essas macros. Se você vier aqui, escolher comandos em, você pode clicar aqui em mais comandos e você tem uma opção interessante que a gente precisa. Macros. Está vendo aqui? Clique em macros. Agora, você deve procurar a macro que nós criamos. A macro de pasta pessoal. Olha ela aqui, gente. Olha a macro aqui. Que interessante. Eu vou clicar e vou adicioná-la dentro do grupo macros. Olha só. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Bem bacana. Olha só. Vou dar o ok só para você ver. A macro já virou um comando aqui para nós, gente. Olha que interessante. Agora, eu quero mudar um pouco a aparência e o nome, porque ela está bem feinha ali, não é mesmo? Então, vamos lá. Clica com o botão direito. Volta lá no mesmo lugar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Seleciona aí o seu comando, né? E vamos fazer o quê? Renomear. Olha que interessante. Quando você clica renomear, você pode escolher aqui, ó. Eu vou colocar formatar somente e você pode escolher uma imagem, pessoal, dentro dessas existentes aqui. Olha que interessante. Vou escolher uma imagem qualquer aqui. Deixa eu ver. Interessante. Vou colocar esse vistinho aqui, ó. Vou dar ok. Só para você ver que você consegue mudar o botão. Olha que legal, gente. Agora, eu tenho uma macro que serve em todas as planilhas e com um botão fácil na minha guia, na minha faixa de opções. Não é legal? Agora, vamos testar esse botão. Eu vou limpar novamente. Limpar formatos. Vamos ver se está funcionando. Ó, venho na guia Excel Forever. Olha aqui o comando formatar. Olha que legal, pessoal. Agora, eu vou fazer o seguinte. Você deve estar se perguntando. Será que funciona mesmo em outras planilhas? É isso que nós vamos fazer. Eu vou salvar. Vou fechar. E vou abrir uma nova planilha aqui. Novo. Vamos ver o que acontece, pessoal? Excel Forever. Olha lá o meu botão aqui, gente. É claro que eu não tenho nada. Mas se eu tivesse aquele relatório, faria isso aqui, ó. Formataria da mesma forma. Ele ficou estranho aqui porque está totalmente fora daquele formato. Mas olha que interessante. O meu botão formatar serve para todas as planilhas daqui para frente. Muito legal, né? Agora, tem uma coisa importante a saber. Qualquer outra macro, você vem aqui na guia desenvolvedor, macros, você encontra ela aqui e apaga, pessoal. Olha só. Mas com a macro, com a pasta pessoal, não é assim. Olha a mensagem. Não é possível editar uma macro em uma pasta de trabalho oculta. Isso porque uma pasta de trabalho oculta, né? Esse trabalho pessoal, de macros, uma macro gravada dessa forma, ela não fica visível da mesma forma. Olha só que interessante. Para isso, você precisa fazer o quê? Um pouco diferente, mas interessante. Exibir. Olha só. Aí tem um botão que a gente nunca sabe para que serve. Olha só. Reexibir. Agora sim, você enxerga a sua macro aqui, na extensão binária. Você vai dar OK. E você vai entrar nessa pasta oculta. Olha que interessante. E macros. E agora sim, você consegue ocultar a sua macro. Olha que legal. Então, é isso que você precisa saber. É uma macro diferente. Fica guardada para sempre. Você pode utilizar em todas as planilhas que você desejar. Mas, se você quiser apagar, tem alguns detalhes a mais. Você precisa acessar Exibir. Reexibir. Depois, acessar a sua macro. E no grupo, no comando macros, você consegue apagar corretamente essa pasta na extensão binária. Ok?